Convoca o que não, pô! Tem reta esse cara aí, ó! DJ ZL, seu malvado, pô! Aê! Esse é o canal do Espluxo, pô! Tá cheio de manha, tá cheio de manha O que é que eu chame de cachorro? O que é que eu chame de piranha? Tá cheio de manha, tá cheio de manha O que é que eu chame de cachorro? O que é que eu chame de piranha? Pica de poma, pica de poma, pica de poma Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro O tipo, o tipo, o tipo da putaria Tem que a jovinha gosta Bota a mão no joelhinho e rebola na piroca Rebola, 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 rebola Repola E aí Para na frente dele Joga na cara dele Para na frente dele Joga na cara dele Joga na cara que nos gosta Joga na cara que nos gosta A mina quer cachorrada, nós investe sem miséria O baile tá gostosão, o mano vai botar na tcheca Convoca o Hulk não, pô, convoca esse cara aí, DJ ZL, seu malvado, pô